Hoje no Brasil há cerca de 44 mil pessoas na fila do transplante de órgãos. Os principais são rim, fígado e coração. Em Mato Grosso do Sul, são 233 pacientes aguardando uma boa notícia. No entanto, o assunto ainda é um tabu para boa parte da população. Muitos desconhecem ou não pararam para refletir a fundo sobre o tema, como a Márcia. Nada por questões afins, mas é por falta de conhecimento mesmo. Nunca parei para pensar nisso ou ter um posicionamento de verdade com relação à doação. Para ajudar a diminuir a fila e facilitar a vida dos que pretendem doar, cartórios de notas do Estado oferecem sem custo algum autorização eletrônica para doação de órgãos. O serviço digital começou a ser oferecido em abril deste ano, Mas desde sua criação, apenas 193 pessoas fizeram o cadastro. Os cartórios de notas brasileiros se conscientizaram da importância de participação como ator social diante dessa fila que tem milhares de pessoas na fila de transplante de órgãos do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a gente tem cerca de 230 pessoas aguardando o recebimento de um órgão. Então, os cartórios têm essa capilaridade e por isso a gente pode oferecer esse serviço gratuitamente e a pessoa pode escolher, através da sua declaração, quais órgãos ela gostaria de doar. O Lucas já pretende ser doador. Agora, diante dessa informação sobre o documento digital, muitos começam a mudar de posição. Uma boa proposta e é mais prático para a gente que não está muito familiarizado com esse tipo de informação. Já tem lá os próprios atendentes para estar informando a gente como é que pode fazer esse processo. Eu acho interessante. E agora, pretende fazer? Pretendo, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.